E agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo não tem medido esforços para que empregos sejam preservados. E comentou os 3,7 bilhões de reais em empréstimos do Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas e Empresas de Pequeno Porte. De acordo com o presidente, 60 mil empresas contrataram o Pronamp por meio do Banco do Brasil, primeiro banco a esgotar 100% dos recursos do programa.